Oi meninas, tudo bom? Então tá, hoje é o grande dia, gente, hoje é o dia do sorteio, tá? Quero dizer pra vocês muito obrigada, mas muito, muito obrigada mesmo, tô muito feliz, tá, por esse sorteio. Espero que a pessoa que ganhar, a menina que ganhar, goste muito, porque foi tudo escolhido com muito amor e carinho, tá bom? Então, deixe depois aqui o seu recadinho, se você gostou, o que você achou. E queria dizer que eu tô muito feliz, obrigada para as outras meninas que participaram, mas que infelizmente não ganharam, que vai ter outros vídeos, outros sorteios, aliás, outros sorteios, tá bom? Quem sabe não vai ser só mais uma, mas duas ganhadoras. Então, eu queria dizer também que agora a gente vai estar fazendo o sorteio, vou estar gravando esse sorteio pra vocês, e eu queria dizer que essa pessoa a gente vai estar conferindo se favoritou o vídeo, se gostou do vídeo, se favoritou outro vídeo, se seguiu as regras direitinho e vou estar mandando um e-mail pra ela, tá? Ela tem cinco dias pra me responder. Caso essa pessoa não me responda, tá? Não deu retorno, a gente faz um novo sorteio. Ou caso ela não tenha feito as regras direitinho, a gente faz um novo sorteio, tá bom, gente? Mas, meu, muito obrigada mesmo pra vocês, tá bom? E vamos lá ver quem foi que ganhou, gente. Vamos lá, então, meninas, dedinho cruzado. Estamos aqui na página do YouTube, então, na página do sorteio, tá? Vamos ver quantas páginas de comentários aqui foi girada. Tá? Vamos descer, 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 descer. Aqui. Então, sete. Tem mais uma, dez. Treze. Dezesseis. Dezenove. Dezenove páginas, então, meninas. Vamos lá no site do Random ou Random. Vamos colocar aqui dezenove. Dezenove. Vamos ver qual a página. Página sete, meninas. Vamos lá para a página do sorteio. Então, vamos para sete. Sete. Página sete. Vamos começar, então, lá de cima, do topo, os comentários, aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui na Elisíde, na sete. Oito, nove, dez. São dez comentários na página sete. Vamos ver. E essa página aqui. Virou. Então, aqui são dez comentários. Dez. Foi o oito. Comentário número oito que ganhou. Então, vamos lá. Vamos começar, então, de cima, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui na Juliana. Sete, oito. Natália. Natália Z. Foi a que ganhou. Ela fez há uma semana atrás. O canal dela é 2012, Nat. Vamos lá ver. 2012, não. 21, 12. Tá? O canal da Nat. Vamos lá ver se ela fez tudo direitinho aqui. Atividades dela. Em destaque. Capricho. Não. Procurar vídeos. Aqui. Atividades. Então, vamos ver aqui se ela fez tudo certinho, tá? Aqui, vídeo do sorteio. Fechamos, tá? Ela comentou, então, eu quero ganhar o vídeo do sorteio. Ela adicionou favoritos da 25 de março. E gostou e favoritou o vídeo do sorteio. Então, tá tudo certinho. Nat, 12, 21. Você acaba de ganhar, então, o nosso sorteio. Que legal, menina. Fiquei muito feliz, tá bom? E se você não ganhou, gente, nesse sorteio, não fica triste, tá? Porque vão ter outros sorteios, com certeza, de coisinhas bem legais, tá bom? Que, com certeza, vocês vão ganhar. Então, muito obrigada por terem participado. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!